Oh, meus amigos, voltei, glória a Deus, pra gravar mais um vídeo, né, com a direção de Deus, aqui no canal Rosa Flaviano, né, com o intuito Brechó Ágape, né, pra estar aqui papiando com vocês, né, pra glória de Deus, né, mas nessa noite eu quero, gente, passar pra vocês uma palavra de Deus, que vocês, que tem Bíblia em casa, possa refletir, né, em Mateus 11, 11, 28, que fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, gente, é uma palavra de Deus, né, pra quem tá desmotivado, desanimado, frustrado, né, que isso não deixa de ser um pouco de falta de fé, né. Então, gente, que como o título diz, né, um bate-papo no Brechó, pra aqueles que estão desanimando, pra aqueles que estão frustrados, pra aqueles que estão quase desistindo do negócio ou qualquer área na vida, qualquer área na sua vida que você possa estar frustrado, você possa estar achando que não tem solução, tem, tem sim, porque Jesus aqui, em Mateus 11, 28, ele mandou a gente correr pra ele, que ele é a solução. Então, descarrega tudo nos pés do Senhor a partir de agora, depois que vocês assistiram esse vídeo, vá pros pés do Senhor, chora, fala tudo, qualquer situação, área financeira, área espiritual, é... todas as áreas da nossa vida que tá precisando de tratamento, toda dor na alma, tudo que tá te levando a ter dor na alma nesse momento, viu? Lutas, a gente tem, mas a vitória pode ter certeza que é certa. Então, meus amores, nessa noite, eu venho aqui louvar a Deus pela vida de todos os amigos meus, aqueles que já estão inscritos, aqueles que estão visualizando, né, aqueles que estão, né, sempre ali nos comentários, fazendo perguntas, me parabenizando, minha língua às vezes dá uma enrolada, viu gente? Não ri de mim, não. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês, ai meu Deus, nessa noite, e eu quero responder agora Sid Clay, né, que falou que tá sentindo falta de mais vídeo, ai, oi Sid Clay, muito obrigada, viu? Maria da Conceição, querida, perguntou onde que é meu brechó, eu sou Maria da Conceição, de Minas Gerais, uai, sou mineirinha, pão de queijo, um dia você aparece, Pedro Leopoldo, né, 45 minutos de Belo Horizonte, pra quem não conhece, nunca viu falar. E a Vilma Nobre, né, a gatinha também, né, muito abençoada, e ela tá com, né, um projeto aí de criar um canal relacionado ao projeto da fé, pra ajudar pessoas carentes, né, gente? Vão esperar ela aí resolver, vão dar uma forcinha, né? A Arlene também, nos comentários, né, perguntou como que eu faço pra, né, pra administrar o brechó, e eu vou tá falando, tá, Arlene, nos vídeos que eu me organizei aqui, beijo pra Raquel do Empório, brechó, Cris, dica da Marcela, saudade, Marcela, saudade, monta, coloca vídeo pra gente aí, gatinha, muito obrigada, viu? Cláudia Fontenelle, da Natura, beijos, viu? Polly Bosch também, que comentou lá no meu canal, ela tem vídeos também, gente, procura dar uma ajudadinha lá, acompanhando os vídeos dela. Maria Cleide também, que comentou lá, né, muito obrigada, viu, Maria Cleide? Ticiano Vieira também, que perguntou, vou responder, gente, todas as perguntas em outros vídeos que eu vou fazer, viu? Porque um só não vai dar, viu? Então, eu vou fazer uns cinco vídeos baseados nas perguntas. E outra coisa, gente, vocês podiam também estar me perguntando e dando dicas também, tá? Sobre brechó, coisas que nos edificam, viu? E situações também pra me ajudar, né, pode ter críticas saudáveis também, porque ajuda a gente a crescer, viu? Igual eu, eu estou em vídeo, mexendo tudo, foi um propósito de Deus, tudo eu vejo, mas eu ainda não sei editar, ainda não sei fazer muita coisa, mas isso eu lá vou fazendo do meu jeito, né? Igual eu faço assim, conforme Deus vai me abençoando, entendeu? Aqui eu quero ser verdadeira, ser eu, entendeu? E aqui eu não quero ser uma personagem pra dar audiência. Eu quero falar o que eu vivo. Então, gente, por isso que eu não vou falar muita coisa, assim, fora do meu padrão de vida, fora do que eu vivo, tá? Então, eu vou passando pra vocês do jeito que eu faço, do jeito que eu vivo. O caderno tá aparecendo aí, né, gente? Mas eu não vou aparecer, não, tá? Por enquanto, não. Então, gente, muitos me perguntaram, né, como eu compro no brechó, como eu compro pro brechó. Então, assim, muita gente pergunta se vale a pena comprar no atacado. Ó, gente, o atacado vale a pena comprar lotes, uns lotes com 100 peças de roupa, entendeu? Aí você compra o lote. Às vezes, por causa de 5 peças que você gostou, vale a pena você comprar um lote com 30 peças. Mas nem sempre, viu? Vale a pena uma vez ou outra, mas você tem que ver as peças. Igual essas, comprar, assim, pela internet, que vem pelo correio, que vem fazendo entrega, eu não gosto, eu tenho meio medo, eu fico meio medrosa, sabe? Porque a gente não vê as peças. Mas tem gente que tem coragem, né? Vai de você, né? Então, assim, outra coisa, gente, pra quem tá começando e pra quem já tá no ramo mais tempo, se Deus abençoa, se ainda tem essa oportunidade, essa chance, optar pelas doações, né? E outra coisa, comprar, embasar, beneficente, comprar de fornecedores em sua volta, né? Os conhecidos, suas próprias clientes, né? Negociando um precinho bom pra você vender, né? Um precinho camarada também, né? E outra coisa, como vender, me perguntar, né? E fazer propaganda do negócio, né? Então, gente, eu aqui, eu vendo aqui no Brechó, né? As pessoas vêm aqui, mas também eu tenho uma página no meu Facebook, eu criei Brechó Ágape. Então, eu posto lá as fotos, né? Pessoas fazem modelagem pra mim com as roupas, põem nos meus manequins. E tem um grupo também que eu criei no WhatsApp, que isso ajuda muito também. É um marketing sensacional. Mas o maior marketing, gente, a maior propaganda é as suas próprias clientes que fazem pra você boca a boca, né? Se elas foram bem tratadas, se elas gostaram. Com certeza, elas vão começar trazendo família, amigos. As minhas cresceram assim, né? Então, gente, aí, hoje eu não quero gravar muito longo. Eu vou gravar pelo menos uns oito minutos, cada um, né? Então, gente, eu quero louvar a Deus por cada um de vocês. Gente, vocês não sabem como eu estou feliz. Eu creio que vai virar um canal, já virou um canal bem construtivo, um canal que vai me ajudar, vai ajudar as pessoas que precisam. Igual a gente falou, me agradecendo, que se motivou com os meus vídeos, tá? Fazem perguntas pra me ajudar, leve seus amigos pra me assistir, pra se inscrever. Porque é tão bom, né, a pessoa se inscrever, significa que você é uma pessoa que tá fazendo as coisas certas, né? Então, gente, eu louvo a Deus por cada um de vocês, tá bom? Louvo a Deus. Aqueles que estão montando, que Deus abençoe. Aqueles que estão querendo montar, mas tá com medo, com medo do preconceito. Não deixe isso acontecer, viu? Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, viu? Beijos. bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêb